Não dá mais para ficar pagando aluguel, né? Não se preocupe! Nós da Construtora União estamos aqui para te ajudar, com mais de 14 anos realizando o sonho da casa própria. Contamos com uma equipe de profissionais altamente capacitados, com uma de hidráulica, elétrica, engenharia e arquitetura te auxiliando na execução do projeto de acordo com o seu gosto. Trabalhamos com materiais de primeira e os melhores do mercado. Contamos oito modelos de empreitas para que você possa escolher o que mais combina com você. Somos referências na modalidade Terreno e Construção, com mais de 3.500 casas entregues e 200 em processo de execução. Venha nos conhecer e falar com um de nossos consultores. Construtora União. Você sonha, nós realizamos! ...